A repórter Aline Aragão mostrou ontem ao vivo aqui no Balanço Geral um ônibus que quebrou uma roda dianteira ao cair num buraco na Avenida Euclides Figueiredo. São as imagens de ontem ao vivo. Veja o ônibus com a roda quebrada, a roda dianteira. Isso foi ontem. As imagens de ontem, depois daquela chuvarada toda na Avenida Euclides Figueiredo. Muitos buracos. Olha o tamanho do buraco. Você percebeu o carro da Dezio passando. E aí o momento em que o ônibus foi rebocado. Segure aí. O momento em que o ônibus foi rebocado. E agora nós vamos voltar à Avenida Euclides Figueiredo. Evidentemente não choveu forte durante a madrugada. Não tem alagamento, mas Aline vai mostrar agora o buraco que quebrou o ônibus ao vivo da Euclides Figueiredo. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, Fábio, nós estamos exatamente no mesmo ponto de ontem para mostrar a situação da Avenida Euclides Figueiredo depois da chuva. Como você falou, choveu pouco na madrugada, apenas o sereninho caiu agora há pouco, por isso eu estou de capa também. Mas olha só a situação. Não foi suficiente para encher a avenida, mas dá para mostrar agora aí a buraqueira que ficou. Aquele ônibus que a gente mostrou ontem caiu exatamente nesse local aqui. Ali tem o ponto de ônibus, olha a cratera que está. É grande a dificuldade para os veículos passarem por aqui. Agora há pouco passou um ônibus, uma ambulância, para evitar fugir, os carros estão passando. Mostra aqui, Beca. Por essa lateral aqui, agora há pouco passou uma ambulância, passou um ônibus também. Eles vêm por essa lateral, onde seria uma calçada que não existe, mas olha lá o carro passando agora como é difícil. Eles precisam reduzir para passar ali naquela cratera e toda a Avenida Euclides Figueiredo. Daqui onde a gente está no comecinho, Fábio, até lá embaixo nosso amigo Anselmo da Tarraqueta, está cheio de buraco. Agora olha só, eu vou pedir para o Beca mostrar do outro lado que o ônibus, além dele passar nessa cratera, ele caiu na boca de lobo. O pneu, pelo que eu estava conversando aqui com os moradores, ficou dentro daquela boca de lobo. Eu não sei se vai dar para o Beca mostrar. Tem passando o carro. Tem uma tampa levantada lá do outro lado, Fábio, está vendo? Ali tem um buraco imenso. Então, uma das rodas do ônibus ficou presa ali naquele buraco, por isso ele não conseguia sair do lugar. Olha agora aí a dificuldade dos carros, o rapaz vai manobrar. Cuidado para não bater do outro aí, vai dando ré para fugir ali da cratera. Vamos ver o que é que ele vai fazer aí. E eu queria, Fábio, se fosse possível, ver um ônibus lá atrás. Pode ser que ele demore um pouquinho, mas eu queria mostrar para ver a dificuldade que é passar por aqui. Mesmo sem água, mas mesmo sem aquele alagamento, mas a dificuldade que é para os veículos passarem por aqui, por esse buraco. O outro vai passando ali, como eu falei, para onde era a calçada. É o jeito, é o que eles têm que fazer, que não tem jeito. Então, para fugir do buraco, eles, olha, isso aqui era a calçada, não existe mais calçada. É areia e passagem agora de veículos. Não dá nem para ficar por aqui, porque toda hora passa carro por cima. Bem-vindo mais alguns veículos ali, vamos ver a dificuldade, viu, Fábio? Eles manobram, olha só a situação do trânsito aqui, olha que dificuldade. Tirando quase tinta um do outro ali. Muito complicado a situação na avenida Euclides Figueiredo, com chuva ou sem chuva. Olha só, muito arriscado, trânsito confuso. Eu que não boto meu carro nessa situação, viu, Fábio? Botar o carro aqui, sair direto para a oficina. Olha a situação. Lá na frente, Beca, eu não sei se vai dar para ver, viu, Fábio? Lá perto onde vem o ônibus, tem um buraco maior que esse aqui. Não sei se dá para ver, está sinalizado com um pneu. Colocaram um galho de árvore lá, alguma coisa, marcaram um pneu, porque é fundo. É fundo o buraco. Então, para sinalizar, o ônibus vai passando bem por esse local onde eu estou falando agora. Na frente dele tem bem um pneu, ele vai tentar passar para o lado, pegar a contramão, porque aqui é via de mão dupla, mas tem que pegar a contramão para fugir dos buracos e vem fazendo o zigue-zague. Aqui é essa. Bom dia, tem um motociclista que vai falar com a gente. Como é seu nome? Esnaldo. Esnaldo. Bom dia. Qual o problema, Esnaldo? Essa avenida, né? Eu queria saber onde é que é o nosso dinheiro do licenciamento, que em todo ano nós pagamos, tem dinheiro do carro, que eu já paguei esse ano, da moto, e eu não sei para onde é que vai esse dinheiro. E o pior que está acontecendo é que, antigamente, quando a imprensa vinha fazer a reportagem, ele resolveu e agora ele não respeita nem a própria imprensa. Vem, volta e nada. Hoje é o terceiro dia que eu estou aqui. Então, para ver que não é mentira minha, né? Obrigada, Esnaldo. Muito bem, cidadão quer saber para onde vai o dinheiro do licenciamento que ele paga. Agora, olha o ônibus para passar aí, ó, como ele faz, a dificuldade. Ele fugiu um pouco do buraco, do lado meio. Mas é muito difícil passar pela avenida Euclides Figueiredo nessa situação. Está ruim, né, amigo? O rapaz vai dando sinal ali no ônibus. Mais um carro aí passando por essa cratera. Lá atrás continua a confusão. E é, essa chuva foi embora, mas os buracos continuam aqui na avenida Euclides Figueiredo. Fábio Henrique. Ok, Aline, muito obrigado. Quando ontem nós mostramos a avenida cheia de água e aí quando a água baixou, nós acompanhamos agora a buraqueira, a esculhambação, não tem outra palavra. Aí o ônibus vem para o lado direito, esquerdo, confusão e ninguém sabe para que lado vai, não tem mais calçada e é pneu no meio da rua. Olha, uma loucura, uma loucura total. Enquanto os buracos de Aracaju aumentam, o prefeito Edivaldo Nogueira, bastante preocupado com a situação, está neste momento em Washington. Olha a foto que o prefeito postou aí. Ele está a trabalho, é bom que se frise, eu gosto de ser justo, né? Segura a foto aí, por favor. Ele está a trabalho em Washington, capital dos Estados Unidos da América. Foi para uma reunião do BID. E enquanto a Euclides Figueiredo está nestas condições, Edivaldo posta uma foto aqui em Washington. Aqui o monumento a um dos defensores da independência dos Estados Unidos da América. Ali o Capitório, enfim, os pontos. Só faltou o Edivaldo botar uma foto, Edivaldo, na Casa Branca. Ou naturalmente numa audiência com o presidente David Trump, quem sabe, né? Quem sabe Donald Trump, quem sabe o Donald Trump, o Edivaldo, quem sabe o nosso prefeito Edivaldo teria uma audiência hoje com o David Trump. Enquanto a Euclides Figueiredo está assim, o prefeito está em Washington. Não precisa falar nada, porque a população já sabe de tudo, né? Uma ação paliativa tem que ser feita na Euclides Figueiredo de forma imediata. Parece que estão fazendo de propósito. É assim, olha, falem, eles vão falar. Enquanto vocês falam, deixa aí a bagunça, a esculhambação. É o que está vendido em Euclides Figueiredo, lamentavelmente.